Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e quer dizer que o time de gordinhos ganhou Fat Family Nordestino ganhou, meu querido Bahia triunfou em cima do Grêmio, venceu por 1x0 fora o baile Nesse vídeo aqui a gente vai comentar sobre mais uma vez a fala dos donos da bola Inclusive é um programa que eu nunca assisti ao vivo Mas amanhã eu faço questão de sintonizar a TV lá no Rio Grande do Sul, a Band no Rio Grande do Sul Pra assistir, eu acho que esse é um programa bem interessante Aconselho inclusive você que tá vendo esse vídeo a assistir Porque o Bahia foi menosprezado Quando um dos comentaristas colocou o jogo como dificílimo O apresentador disse que a palavra dificílimo foi banalizada Foi banalizada porque não era um jogo dificílimo, não era um jogo complicado E tá aí E tirando a situação da reclamação do Renato Gaúcho que eu vou falar também O Bahia foi extremamente dominante no jogo Extremamente dominante no jogo, teve mais posse de bola Teve muito mais finalização Eu vou mostrar tudo pra você nesse vídeo Antes de mais nada, se você não é inscrito, te inscreve, ativa o sininho, deixe teu like Dá essa moral pra gente que a gente tá trazendo conteúdo todo santo dia Pra jogo, pós-jogo, contratação, rumores e informações Os grandes destaques do futebol nordestino Você vê aqui no canal do Olume Então dá essa moral pra gente Te inscreve aí que você não vai se arrepender Se você quiser fazer tua fezinha BetVip Hoje tem muito mais campeonato brasileiro da Série A Hoje tem muito jogo da Série A Então você pode fazer a tua fezinha na BetVip E ganhar até 600 reais de bônus no teu primeiro depósito Então o link tá na descrição pra você fazer isso E você ainda concorre a um iPhone 15, meu querido Entrando no nosso grupo do Telegram, tá? Lembrando, só pra maior de 18 anos E utiliza uma grana que você já ia usar pra se divertir, tá? Link na descrição, ó Se apareceu legal é porque é pra você comprar, tá? Pra você fazer a tua fezinha Inclusive, eu nem sei fazer isso legal De vez em quando ele aparece, só aparece aqui É do MEC aqui, né? Paciência Vamos lá, falar um pouco sobre esse jogo Primeiro eu quero mostrar alguns números Que eu acho que o programa Os Donos da Bola do Rio Grande do Sul Não vão mostrar, não vão mostrar amanhã Eu acho que não, mas vamos lá Finalizações O Bahia teve 14 finalizações Enquanto o Grêmio teve apenas 3 finalizações Chutes, na realidade Chutes no gol O Bahia teve 4 chutes no gol Enquanto o Grêmio teve 12 Ou seja, teve o dobro de finalizações Ou seja, buscou mais o gol Posse de bola O time do Rogério Senna teve 60% de posse de bola Enquanto o time do Grêmio teve 40% de posse de bola O Bahia trocou 609 passes Enquanto o Grêmio trocou 403 passes, meu querido Ou seja, só superioridade Precisão A precisão de passe foi melhor Pouca coisa, né? 3% a mais do Bahia comparado ao Grêmio O Bahia fez apenas 10 faltas o jogo inteiro Ou seja, jogou na bola Enquanto o Grêmio teve 15 faltas 15 faltas Cartões amarelos Dois amarelos pro Bahia E eu tô colocando Se você vai entender o que eu tô falando, tá? Dois amarelos pro Bahia Quatro amarelos pro Grêmio Cartões vermelhos Teve uma expulsão O Grêmio Impedimento Dois do Grêmio Ganhou no impedimento Parabéns, né? Dois impedimentos O 1 do Bahia Escanteios 4 do Bahia E nenhum do Grêmio Cara, esses números mostram a superioridade do Bahia Nesse jogo Inclusive mostrando que esse placar poderia ser até um placar maior Porque o Bahia foi o time que buscou mais o gol a todo momento O Bahia foi o time que procurou realmente o triunfo a todo momento, né? Eu vou falar sobre o Renato Gaúcho Sobre as falas do Renato Gaúcho Mas, ó, 1x0 foi um placar que ficou até pouco Sem falar que o Diego Costa Ele foi expulso já no final da partida Pra não falarem Quem viu os números também falarem Pô, mas o Grêmio jogou com 1 a menos Já no final da partida Então, assim, o Bahia foi muito superior Jogou buscando realmente o triunfo a todo momento Já são 7 pontos Eu vou mostrar a classificação já já Mas isso só mostra o quanto o Bahia foi superior dentro dessa partida Fazendo um ponto aqui Que eu vou mostrar a classificação da Série A Segura aí Mas fazendo um ponto aqui Sobre as falas do Renato Gaúcho Algumas coisas eu acho que ele foi muito coerente, tá? Eu acho realmente que Ter o diretor de arbitragem de Salvador O responsável pela arbitragem dentro do campo É errado, tá? É errado Não pode estar ali Eu não tenho como... O Renato não tem como comprovar Até agora não apareceu as imagens, né? Que foi o diretor de arbitragem de Salvador Que solicitou a expulsão do Diego Costa, né? Que solicitou ali essa expulsão Ele não tem como provar isso A gente não tem imagens mostrando isso Então eu não vou entrar nesse mérito Agora, claro, tá errado isso Agora, justifica? Não justifica, né? O Bahia, já mostrei os números pra vocês Foi muito superior Muito superior E aquilo que eu falo O time do Rogério Senna É um time com limitações, sim Defensivas, sim É um time que precisa de contratações urgentes Principalmente pro lado defensivo, sim Mas é um bom time, sim É um time que foi montado com muita qualidade Tem jogadores diferenciados Uma das críticas que eu faço ao Rogério Senna E que pouca gente eu vejo fazer É que por mais que o Tassiano Seja um jogador que entregue Seja um jogador que vem fazendo uma baita temporada Eu coloco sim como um dos grandes destaques Se não o maior destaque do Bahia Quando a gente coloca em assertividades Mas eu acho que o Bahia precisa jogar com realmente um cara Um centroavante Um centroavante de ofício Um cara que viveu jogando, fazendo gols E por mais que o Everald seja muito limitado Por mais que o Oscar também seja muito limitado Eu acho que ainda nem se adaptou muito ao futebol brasileiro Eu acho que esses dois jogadores precisam jogar Precisam jogar enquanto não chegar um outro centroavante Com mais potencial Com mais qualidade do que esses dois Mas tem que ter realmente um cara de área Que é um cara que decide É um cara que sobra uma bola, ele guarda É um cara que aparece um espaço Como apareceu o Everaldo Vai lá e cria um espaço Faz um golaço como ele fez Eu acho que é isso Eu acho que o Rogério... É a minha crítica ao Rogério Senna Defensivamente eu não tenho como criticar Porque ele não tem mão de obra Ele não tem mão de obra Mas apesar do time não ter levado gols ontem Mas é muito arriscado É muito arriscado Vamos ver a classificação aqui Do campeonato brasileiro E no final segura aí que eu vou falar um pouquinho Sobre os donos da bola Só para vocês terem uma noção Deixa eu até dar um F5 aqui Tem alguns jogos rolando Botafogo e Flamengo estão jogando nesse momento Deixa eu colocar aqui Inclusive joga horroroso 11 horas da manhã Só no Brasil essas coisas Por enquanto estão empatando em 0x0 Mas quando a gente pega a classificação A gente já começa a ver que o Bahia começa a ter um crescimento Porque o Atlético Mineiro tem 8 pontos O Flamengo tem 8 pontos Nesse momento ele está jogando Pode ir a 10 ou pode ficar com 7 O Botafogo pode ir a 9 E ir para a liderança Mas nesse momento com 4 partidas Com 4 partidas Ponto jogados 4 partidas O Bragantino ainda vai jogar Mas nesse momento a gente já viu o Bahia na quinta colocação E é muito importante você fazer Ponto nesse início do campeonato Porque muitas vezes Não tirando a qualidade do time do Bahia Mas às vezes os outros times lá do ar Estão se organizando Então você tem que ter aproveito disso mesmo O Bahia já é um time já organizado Claro, precisa de mais reforços Mas é um time organizado Eu estava falando da classificação e nem mostrei Desculpa aí Essa coisa eu coloquei aqui Mas é isso Bahia 5 colocado com 7 pontos Já são 3 jogos sem perder Eu vou fazer um vídeo ainda hoje falando sobre isso Mas já são 3 jogos sem perder Que mostra o crescimento E detalhe Não são triunfos qualquer O Bahia ele triunfou em cima do Fluminense E triunfou em cima do Grêmio São dois grandes clubes de futebol nacional Então são triunfos a serem sim colocados Num alto patamar E sobre os donos da bola do Rio Grande do Sul Brincadeiras à parte Brincadeiras à parte Vamos ter um pouco mais de respeito Vamos ter um pouco mais de profissionalismo Você pode brincar Eu acho que é salutar Eu acho que a linguagem que você tem que falar Para um programa de TV aberto Tem que ser para o povão Tem que ser para a resenha mesmo Mas tem que ter respeito Você falar que um atleta profissional Está gordinho Um time de gordinhos Que o Cauli é um gordinho Pelo amor de Deus Vamos ter respeito Futebol do Rio Grande do Sul É um futebol gigante Mas não é o melhor futebol do mundo Então vamos dar uma freada aí nesse processo Sem ciúme, sem inveja Quero saber a tua opinião Comenta aqui Fala para mim o que você achou desse jogo Ontem eu queria fazer esse vídeo ontem Mas infelizmente eu precisei sair No compromisso com a nega velha Aqui com a esposa Então não deu para gravar Estou gravando agora Comenta aqui E é claro Qualquer atualização eu volto Trago tudo na íntegra Um abraço Fiquem com Deus até já Chora donos da bola Tchau, tchau